Já pensou se tu pega um ovo de galinha na mão e de repente sai um bebezinho desse? O que você faria? Ficaria com o ovinho ali e o bebezinho na mão? Ou tu jogaria longe? Ou tu já desmaiava? Ou tu já borrava tudo de uma maneira? Conta aqui pra mim que eu adoro ver os comentários depois. Tá, pode ficar tranquilo porque, assim, não tem nenhum registro de um bebezinho recém-nascido que tenha mordido uma pessoa e envenenado a pessoa. Bom, não tem registro, mas ela já nasce com peçonha, tá? E se morder, aí, cara, a chance de você ir pra cidade do paletó de madeira, a cidade do pé junto, existe. Até porque é uma naja e ela tem uma peçonha neurotóxica. E mesmo daquele tamanhezinho ali, recém-nascido, ela já tem peçonha suficiente pra colocar você na cidade do paletó de madeira. Mas é linda, né não? Você pegaria?